E também, por mais que ela tenha desencarnado agora, que traz que a próxima gestação do reinado é ela voltando novamente. Então, essa mesma alma, ela não fica tanto tempo no plano da espiritualidade, porque a primeira, a próxima gestação, no caso, que seria do reinado, alguém engravidando ali, entra essa alma voltando de novo, até mesmo pelo padrão e pelo desenvolvimento espiritual que carrega diante da sintonia espiritual. Então, não é um espírito que vai ficar tanto tempo numa linhagem espiritual. Por mais que tenha desencarnado, logo, logo vai estar de volta ali na família, no meio da família, através de uma gestação, que será de uma menina. Então, temos uma bomba aqui, porque ela vai voltar na família já, quer dizer, provavelmente num neto. Aqui volta no sexo feminino, no neto. Uma neta do sexo feminino. É, mas volta num sexo feminino. Não, num neto não pode ser. Não, ela volta, não, o neto engravida, vai ser pai. Ah, o neto dela vai ter um filho. Isso. E, nesse caso, esse espírito dela volta novamente na família, vai voltar no reinado ali. Ou seja, ela só foi, né, passear um pouquinho, né, reconstruir a energia, volta em breve, ó, voltará ainda nesse ciclo de vida, nesse tempo ainda, a reencarnar na família. Então, ela volta a conviver com todos eles novamente. E traz uma criança muito sutil, muito serena, que é, na verdade, o que ela traz, né? Então, não vem uma criança problemática, não, vem uma criança só pra complementar o reinado. E vem numa beleza, numa inteligência, transformando totalmente a renovação, trazendo toda uma renovação, transformando o reinado, né? E vem pra ser rainha no futuro de novo. Sim, com certeza. E aqui traz o caráter, a disciplina e uma grande evolução de alma, mudando a terra e o mundo, filha. Então, ela só foi mesmo pra uma reciclagem e vai voltar na mesma família novamente. A próxima gestação é de uma menina, que seria a alma dela. Essa gosta, hein, Daniel, de governar, hein? É a que traz o amor pela humanidade, que traz. Mais do que governar, né? Porque é a que traz o amor pelo ser humano, pela terra. Amava a terra. Amava cuidar. 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 Obrigado.